E fala Larinha, aqui é o Giovana, hoje eu vim gravar um super vídeo pra vocês aqui no canal E hoje eu vim mostrar alguns aplicativos que eu uso pra gravar vídeo aqui pra vocês Pra quem tem canal iniciante, eu tinha canal iniciante há 3, um mês atrás A gente agora tá com uns inscritos, logo logo vai ter mais, mas praticamente eu ainda tenho um canal iniciante Vou mostrar alguns aplicativos, alguns jogos que eu uso Então vem comigo Ah galera, e outro aviso super importante No dia da Copa, eu vou lançar um vídeo em comemoração à Copa 2018 Então se você quer ver esse vídeo, espere só um pouquinho Quando a Copa chegar, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Então você vai ter que entrar aqui no Google Play Store Aí você vai entrar aqui no YouTube Studio e você vai abaixar Você vai estar instalando no YouTube Studio que é onde eu coloco minhas capas dos vídeos Mas primeiro você vai ter que fazer um processo enorme pra poder, tipo assim Se você não tá conseguindo colocar a capa no seu vídeo, você tem que fazer um processo enorme Então se vocês querem ver como fazer esse processo Então vocês coloquem aí nos comentários e dão bastante like Que aí no próximo vídeo eu posso trazer um tutorial de como você colocar capas dos seus vídeos no YouTube Então depende de vocês, se vocês quiserem, deixem um comentário aí Quando você quer pelo menos um like Aí outro aplicativo que a gente vai usar é o PixArt É um aplicativo super bom, eu amo o PixArt Eu descobri ele há pouco tempo e eu uso ele bastante, bastante mesmo Tá, você vai estar instalando o PixArt Instalei o PixArt Depois eu vou estar aqui entrando no KineMaster Baixou o KineMaster? Acabou Você só vai ter isso Mas só isso, tem muito YouTuber que tem um monte, Giovana Só isso Porque eu faço uma coisinha rápida e que dá certo Eu gosto de fazer coisas, tipo, prática Que não seja muito grande Eu digo que no meu vídeo, o vídeo que tá legal é mandar pro YouTube Entendeu? A gente vai entrar primeiro aqui no PixArt Aí vocês vão clicar aqui em editar Aqui vai ter umas fotos, blá 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 As fotos assim Porque eu tenho um grupo no WhatsApp e fica essas fotos assim Aí vocês vão escolher uma foto Eu vou escolher essa foto aqui Se for, agradeço muito, PixArt Galera, eu vou esperar carregar aqui, eu voto com vocês Não, não precisa não Propaganda, eu odeio propaganda Não, já voto com vocês Então galera, eu peguei aqui um print que eu tirei quando eu tava fazendo aquele vídeo lá De como eu coloco a capa Com outros vídeos no YouTube Tá aqui por cima no caizinho Vocês clicam lá Aí vocês assistem Tá bom Aí vocês vão ter que recortar se vocês quiserem Eu costumo recortar bastante meus vídeos Eu vim aqui e recorto Mas tem outro jeito Assim você recorta Mas tem outro jeito de recortar no PixArt Vou pegar o outro jeito A terceira aqui tem forma pra recortar Olha que legal Com forma Esse é um dos motivos que eu mais gosto do PixArt Eita Fui errado aqui Fui errado Fui errado Fui errado Cadê? Fui Galera, se vocês estão achando minha voz Estou tentando voltar E forte É que Eu tô preguiça Estava fazendo um gosto daqui Eu tô me enrolado na cobertura E gravando o vídeo pra vocês Entendeu? Então eu vou esperar carregar aqui Eu volto com vocês Então eu voltei agora Agora eu vou mostrar outro jeito Que é essa daqui A livre Que você pode recortar Aí você vai recortar praticamente Eu vou recortar Não vou recortar não Vou cortar no jeito normal Porque eu tô com preguiça Tá Eu vou vir aqui Em ferramentas Recortar A gente vai começar a recortar Aqui Vou recortar onde está o vídeo Pronto 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 Deixa eu ver Quase Lá Aqui Pra cá Pra cá Pronto Tá assim meio bugado Porque eu tirei de longe Ficou assim Aí você pode digitar Uma coisa que eu sempre costumo Ao usar Quando eu tô gravando um vídeo É moldura Carrega a moldura Moldura não Confundi Errado Banho É borda Eu costumo usar bastante as bordas daqui Eu sempre tiro a interior Ou a exterior Mas agora eu vou deixar a exterior Aí eu escolho aqui Uma cor Pra colocar Amarelo Por exemplo Aí aqui eu posso Desenhar Que é uma coisa legal Como eu faço nos vídeos Tipo Vídeo de ontem A gente veio aqui Nesse quadrado Desse Esqueci o nome Tô esquecendo de tudo A gente vem aqui nessa setinha Aí da frente ó Apagar Deixa ela um pouquinho mais fina Entendeu? Eu costumo deixar ela seco Tá Cliquei aqui nela Aí eu escolho uma cor Que eu vou mudar Nas setinhas vermelho Aí eu faço Eu acho que tá muito grande Eu acho Eu só acho muito grande Ela tá Eu sei Por que tá muito grande? Deixa eu ver Oxe, por que tá grande? Ah Eu acho que eu coloquei muito grande Né? Eita Giovana burra Tá Deixa eu ver Eu não sei Nem por que tá muito grande Eu não tava muito grande Tipo assim Depois arruma Tá Tá assim não? Tá assim agora Que depois arruma Arrumar o mágico Tipo assim Galera Isso é só uma demonstração Isso não vai continuar Eu não vou postar isso no vídeo É uma demonstração Aí deve se colocar reflexo Só que se você tem meu Aí vai ser generoso Vai deixar carregado Mas dá pra colocar outro dia Que é super legal Vamos sair Aí aqui Eu deve colocar uma Eu não sei o que significa Masque Forma Que eu também acho super legal Que dá pra tu colocar uma forma Já tá escrito também Pronto Qualquer uma Eu tô colocando qualquer uma Porque Como eu disse É uma demonstração Não vou cair nela no YouTube Não vou colocar Esse negócio Nenhuma capa Só pra mostrar pra vocês Como fazer Aqui ó Pra você colocar uma fala Tipo ó Ó Vou colocar aqui ó Deixa Seu Like Vai Ouviram galera? Deixa o like também Aí ó Tá escrito aqui Deixa o like Deixa o like também Aí você clica OK Tá aqui Google Vou colocar Porque eu vou botar meu bugadinho E bugou Tá? Aí vocês vão ver aqui É Salvar Agora tá onde? Salvar no pixart Tá Eu vou salvar Não Obrigado Não Recuber No celular Pronto Salvadinho Aí no seu celular Galera Galera O vídeo tá por longo Então essa aqui é a primeira parte do vídeo Né? Vamos fazer fazer a miniatura da capa No seu vídeo A segunda vez que eu trago assim Agora eu vou lembrar que eu trouxe o outro Mas é o segundo vídeo também É a primeira parte E se vocês quiserem a outra parte Deixem aí nos comentários Que eu vou postar agora Como mexer no pixart Tá? Então deixa aí nos comentários Se vocês quiserem ver Então tchau